Nossa, tá cortando sua cabeça. E aí, vamos levantar lá a base? A base, na val? Olha, nós aqui de novo pra vocês. Voltei. Voltei. Voltamos. E no vídeo de hoje a gente veio com um vídeo muito bom e que está cortando nossa cabeça pela milionésima vez. A gente veio com um vídeo muito bom que é o quê, meu bem? Vai, você consegue. O quê da Shopee? O quê? Que leva o nosso dinheiro. Comprinhas da Shopee. Comprinhas da Shopee, meu bem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, faz o quê, meu bem? Deixe seu like aqui e comenta aqui embaixo de qualquer coisa que eu quiser. Isso, qualquer coisa eu adoro. Mas se inscreva no canal, meu bem. Você tem que se inscrever no canal pra você receber nossos vídeos. Não, só meu. Ele aparece só de vez em quando. É, eu estou aqui de pé letra mais ou menos. É. Minha presença ilustre. Olha só, cortou a cabeça de novo. Olha que fúria. Ô, rapaz. Aperta isso daí, né? Tá focado. Ah, já tá apertado aqui até a alma já. Acho que foi. Se inscreve no canal. Se você quiser ver Ismael aqui mais vezes, comenta aqui. Hashtag VoltaIsmael. O problema é que quando eu boto isso, ninguém comenta, cara. Ah, ninguém quer isso. Então comenta pelo menos. Não, tem que comentar pelo menos hashtag VoltaIsmael. Quem não me quer mais aqui no canal, comenta aí. Hashtag VoltaIsmael. Sobe daí. Parece que você tá com vontade de pôr comendo. Sai fora daí logo. E vambora pra você ver nossas compras. E nossas compras agora tá legal, meu bem. Vambora. Bom, primeiro item que a gente comprou foi um tênis. Que Ismael não quer mostrar, só porque tá sujo. Eu já doei, mas eu já usei... Não, eu quero. Já usei duas semanas correndo direto. Vai. Então ele tá velho já. A gente comprou um tênis, gente. Eu comprei dois tênis, na verdade. Um pra ele e um pra mim. Vou colocar o preço aqui. O que que acontece? O tênis está sujo porque ele está usando pra correr. Então, olhando o tênis, parece que já tem décadas. Mas não tem, tem duas semanas. O tênis foi comprado pra acabar na pista mesmo. Tá vendo? Ele já tá bem, já parece que tem uns cinco meses de uso. Claro, poxa. Se fosse um tênis pra sair, não ia ter como tá assim, né, cara? Mas ele já tá encardido aqui do lado aqui. Porque eu tô correndo a pista, na areia, na praia. E foi comprado justamente pra isso. E o meu é desse mesmo, só que é preto. Aqui o preço pagamos super barato. Você gostou do tênis? Não, vale a pena pelo preço. Vale a pena. O único ruim é que o fundo dele, o solado, é onde fica o nosso pé, não é? Ali, solado. Como é que é o nome daquilo? Solado não é. Palmilha? Palmilha? Na verdade, é ali, cara. O palmilha. Ele só machucou o pé embaixo porque foi a longa distância. Não, mas eu andei 30 minutos e deu calo no meu pé. O meu só deu com o meu filho, né, 11 quilômetros de corrida e deu. Mas aí, o que que o João fez? Ele colocou outro fundinho de outro tênis. Ficou igual um tênis de 800 reais. Outra é palmilha. Comenta aí qual o nome. Palmilha. É palmilha? É palmilha ou é palmilha? Palmilha. Comenta aí. Comenta aí o que que você acha que é. Ele colocou de outro tênis e funcionou super certo. Ah, eu botei outro tênis aí. Logicamente, ele ficou mais macio, ficou mais alto. Então, o que que faz doer? Quando a palmilha é muito baixa, fica com mais contato com a parte baixa, que é doer. Então, aumentou. Ficou igual um tênis caro. Certinho. E próximo item que a gente comprou foi aqui, meu bem. Eu não dei sabido. Estou falando agora. É, falando agora não. Eu já tinha falado. Não, é verdade. Eu já tinha falado. Ele está vendo agora. Bom, você me envergonha aqui, cara, no meu canal. Estou fazendo agora porque... É. Para fazer cara de... Cara de que não sabia. É, para fazer cara de surpresa. Comprei umas bermudas para ele. Vamos ver como vai gostar. Exato. Cara de que é? Está com a marca, não? Não, essa daí. Parece que é reserva, mas é do Khan. Poxa. Aqui, da reserva. Aí você olha aqui. Aí logo eu vi, pô, parece um pouco aquele passarinho da reserva. Mas não é daquele passarinho, não. Isso aqui parece mais de uma avestruz. Cara, isso é daquela dieta famosa. Dieta do Khan. Entendeu? É uma dieta muito famosa. É uma bermuda que tinha antigamente. Um tênis. Eu já tive um tênis da... Tinha aquele tênis da Rebóquia, né? Ah. Eu já tive um da Penebóquia. Aquele relógio que eu te dei. Qual o nome que era do original? Invicta. Ah, era Invicta. Invicta. Eu odeio assim, caraca, Invicta. Eu odeio certinho. Aí que não tinha mais letra. Invicta. Cara, o pessoal não perdoa, cara. Para inventar. Mas, pelo menos, quando alguém olhar assim, não vai reparar que ele não quer outro passarinho. Ou passarinho. Caraca, eles são tão coisas que eles usaram quase que a mesma coisa. Só mudou o nome. É para aparecer, pô. É. Vamos ver. Pelo menos se durar um... Não, mas é isso. Tem que botar no corpo para a gente ver. Durar uns cinco meses. Ah, você estava mostrando só assim mesmo? Será que nem eu vou botar aí? Vai, bota aí. A gente vai ver como ficou. Bom, vamos ver como é que ficou. Aí, galera. É, o bemudão da... Caraca. Dukan aí, ó. O bemudão da Dukan, pô. Tirando o ando, hein. Apontou aquele pênis da penebote. E aquele relógio em Vick Tota. Aquele em Vick Tota no braço, pô. Cara, os botões do relógio eram de enfeite, que eu dei para as manhã. Não, não ligado. Você falou assim, vou ajustar a hora. Porcarinho, não mexe com a lábora. O que é isso aqui? Poxa, era bem triste mesmo, hein. Então, o pior é o pessoal tentar igualar o nome. Só tinha tamanho, pão. Bom, vamos ver outra bermuda agora. É, mesma coisa, só que é preta. É, só que é preta. A preta é mais bonita, né? Gente, é de... Como é que é o nome desse tecido? Moletom. Dá Dukan de novo, ó. Tinha outra marca lá. Não, não, se é um... Não. Se é um pirata. Poxa, é que eu acho... É porque estava na promoção de 3x50. Eu tive que aproveitar. Eu tenho que tomar 3x10. Pô, 3x10 também, né? Pô, aí está demais. Aí, preta. É uma coisa, só mudou. Você também mandou para quê? Para mim correr? Hum, é. Para você usar normalmente em casa. Sei lá. Para ir na padaria, ir no mercado. Usar diariamente. Na pista, para correr. O que você achou? Confortável? É. O tamanho ficou bom, né? Tá. É, Gi? Tá muito bom. Dá até para sair, para usar em casa. Dá sim para sair para um... Para um hotel. Para um conversado, um hotel. Vamos fazer isso aqui, velho. Dá para sair. Quem conhece melhor, esse passarinho aqui é... Dá para sair para o mercado. Parece um negaço, né? Pela do tamanho da terra. Terra comprida, por caraca. É cupom de 10%. Tem que botar a marca reserva aqui, para o pessoal ver a diferença. Vou botar aqui do lado. A reserva, você vai ver que diferença, passarinho estranho. E a outra bermuda agora. A mesma coisa. É, só que é chumbo. Acho que essa cor é chumbo. Caramba, você tinha ligado. Eu também quis. Eu já ligado, eu vou e a luz aí. Tá botando com a agressividade. Gostou a etiqueta. Eu gostei. Bonita. O que você achou? É confortável. É, 3 por 50, né? Ela assim, bonita, bonita. Não, mas confortável, maneira. É legal, é legal ela. Faz mal para ninguém. É bem legalzinha. O importante é ser bermuda, certo? É. Às vezes você dá 100, 200 reais na porca de uma bermuda só por causa do nome, só por causa da etiqueta. Verdade. Esse material é a mesma coisa. Vai acabar do mesmo jeito. É paraissado. Não, mas na verdade, o da outra eu acho que pode durar mais um pouquinho. Não dura nada. Ele não é uma bosta, só muda a etiqueta. Enfim, 3 por 50 reais valeu muito a pena, tá? Eu comprei da promoção. E vamos para o próximo item agora, gente. Que eu comprei para mim. Que foi o quê? Gente, eu comprei calça de moletom porque eu estava precisando. Ó, e... Eu comprei para mim também calça. Eu não sabia que você queria calça. Eu não correi de manhã. Que maneiro correr com calça. Próximo vídeo vai ser Esmael experimentando calça, tá bom? Calça de moletom. Você quer calça de moletom? Não, eu tirei para mim ovo no vestido. Não serve para o homem, não? Hum, não. Serve? Não, essas não. Essas não, porque é a sua. É, isso mesmo. Essas não servem porque é a minha. Mas você não serve. Não serve. Não, não serve. Então, não é bom. É. Olha que linda, gente. Olha que coisa mais linda essa calça. Vou colocar a foto aí para vocês da modelo, ó. A modelo é grosso, diferente. Quando é da bermuda. É. Vamos lá. Vou vestir aqui para vocês verem como vai ficar. Nossa, é quente. Deixa eu ajeitar aqui a minha vida. Ó, galera. Nossa, achei linda. Desce mais um pouquinho para dar para ver o pé. Não desce mais. Aí, agora foi. Gente, tem esse detalhe aqui embaixo, ó. Olha que coisa mais linda. Nossa, eu amei a calça, hein? E aí? Comenta aí para mim o que vocês acharam. O que você achou? É, é maneiro a calça. Não parece que é barata. É. É porque, na verdade, calça de moletom... Pode subir a câmera. Calça de moletom, ela não é muito barata por ser moletom. Mas, meu bem, eu caço preço baixo. Eu caço preço baixo. Essa calça, ela estava cerca de 50, 56. Só que eu encontrei ela por... Esqueci o preço. Mas, eu acho que foi um extremo pra vocês. Bom, o preço dela... O pano dela parece ser bem resistente. Aham. Vou mostrar aqui de perto. E, ó. Um pano grosso, ó. Até aqueles bichos... É bom mesmo, gente. Se vocês quiserem, eu vou colocar o link aqui para vocês. Porque... Isso aqui vale a pena. Vale a pena. Dá até pra sair. Você nem sempre pode usar em casa. Sim, eu não vou usar em casa. Pra sair, casamento, aniversário. Eu vou comprar outra pra mim... Pra mim usar em casa, pra me trabalhar. Porque essas aqui eu vou colocar pra sair, gente. Pela foto aí que eu vou colocar pra vocês, vocês já veem o look pronto aí na modelo. A coisa mais linda. Com certeza isso aqui vai ser pra sair. Gente, agora a azul. Olha isso. Olha que belezura. Essa calça. Desce mais um pouco, meu bem. Mesmo detalhe. Todas são o mesmo detalhe, tá, gente? Com esse... Com esse elásticozinho aqui no fundo, ó. No pé. Gente, eu achei a coisa mais linda. É uma mais linda que a outra. Só faltou a cinza. Eu acho que só faltou a cinza. Porque quando eu fui comprar, ela tinha como opção... Eu tinha colocado a cinza no carrinho. Mas quando eu coloquei a cinza, cobraram o frete. Tirei a cinza, pronto. O frete ficou grátis. Então, meu bem. Foi essa mesmo. E eu amei. Comenta aí o que vocês estão achando dessa calça, gente. Primeiro que eu gostei foi isso aqui, ó. Ela tem cintura alta. Você pode levantar a cintura. Que deixa a coisa mais linda do mundo. Palmas pro vendedor. Muito bom. Palmas pro fabricante. Porque o vendedor, na verdade... E a de homem é assim também? Não. A de homem não tem esse negócio cinturado, né? Não, mas é uma coisa boa, será? Ah, é. Com certeza. E quanto? Ah, não sei. Essa foi quanto? Essa aqui eu consegui encontrar um preço baixo de um vendedor. Por quanto? Eu acho que foi R$36, não lembro. Mas ela, essa mesma calça de outros vendedores, gente, tá mais caro, tá? Tá pra revender. Tá uns R$50 e pouco dos outros vendedores. Essa aqui eu realmente encontrei mais barato. Então eu logo comprei... Ah, Beto, isso não é uma promoção, né? Não tem mais. É, pode ser que não tenha mais. Eu aproveitei, meu bem. Apareceu, eu comprei logo essa função. Se você quiser patrocinar a gente, a gente fala o nome dele aqui, a loja dele. Não, mas eu já vou botar o link da loja. Não, ela ainda tá patrocinando, você pagou. É, mas eu vou botar pra galera aí. Não, mas aí a galera se vira, pensa, ela no shopping e não quer tá chato. Abaixa do livro, pra vocês vão ver a preta. Pô, de graça, assim? Galera, essa aqui é a preta, que com blusa preta vocês não vão conseguir ver, né? Vou chegar perto, ó. Essa aqui é preta, mesma coisa. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu simplesmente tô apaixonada nessas calças que eu vou usar todinhas pra sair. Todinhas. Pronto. E a última calça desse kit de calças, que é a branca. Pera aí. E a branca, galera? Olha isso, que luxo. Que coisa mais linda. Pô, sim. Vai ficar lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Gente, esses aqui que eu comprei foi tudo tamanho G, tá? Tudo tamanho G, ó. Ficaram boas, mas se eu tivesse um pouquinho mais gorda, não ia dar, não. Galera, o último item é essa blusa que eu comprei. Essa. Eu comprei na promoção, custou 20 reais, você acredita? Você, você acredita? Acredito. Tá bom, então. Vou colocar essa blusa aqui. Então, você botou. Colocar essa blusa aqui, gente, que custou 20 reais. Ah, eu gostei. Achei que valeu a pena o preço. E você? Eu já vi ela por 100 reais. Na loja, original. Original de qual marca? Original. Original de qual marca? Você tá inventando? Original de alguma marca. Ah, que você inventou. Ah, tá. Então, gente, é isso mesmo. Eu já vi por 100 reais aí em algum lugar, de alguma marca aí. Gente, eu amei essa blusinha. É uma blusinha comum mesmo. É quadriculada. O tecido dela é qual, babãe? Não sei. Esse tecido malinho, né? Não é, mas não seria malo não. Vê aqui na etiqueta. Fica atrás. Setim, galera. Setim, galera. Dá pra dar pra achar. Gente, é... Não, esse daqui é o externo. Ah, externo é o lado de fora. 95% viscose, 5% poliéster, tá? Tem nada de setim aqui não, galera. Tem nada. Eu achei que ele leu aqui, tá? Eu gostei dessa. Achei bem bonita. Dá pra... Dá pra colocar nos looks normais mesmo. Não comprei com nenhuma invenção, não. Tipo festa junina, porque... Na verdade, eu não gosto muito, não. E você? Vou cortar essa parte. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Você gostou? Não, não gostei. Tá bom, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta. Deixa o link do seu canal aqui. Deixa o meu Instagram aí. Então, galera, vai lá no meu Instagram e siga. Você vai ver o que eu faço lá. Não vou falar o que eu faço aqui. Você vai ver o que eu faço, só se você ir lá. De trabalho? É, de trabalho. Você vai se surpreender, lá. Se surpreender ou surpreender? Não, ele vai se surpreender. É, então você vai se surpreender. Ou também vai... Se surpreender, ué. É, você vai ficar surpreso. Isso mesmo, isso daí. Então, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. E vou pegar a nossa foto aqui. Porque isso aqui não é nem nosso desenho. É a nossa foto, de tão igual. Pra se despedir. Não é, quase tão... Cara, tá igualzinho. Eu vou colocar esse quadro aqui, ó, galera. Pra vocês sempre verem a gente aqui, ó. Tá? E um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, meu beijo. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Obrigado.